Oi, turma! Meu nome é Aline, sou professora de Língua Portuguesa do Regliarte e de Fundamental 2, do sexto ao nono ano. Então, em breve, vocês serão meus alunos também. Eu fui convidada pela professora Thaís para dar início a uma matéria que vocês terão essa semana sobre divisão silábica, sobre acentuação de monossílabas, de sílaba tônica. Então, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada por ela. Espero que vocês gostem. O prof vai tentar ser bem breve, tá bom? Primeiro de tudo, nós precisamos saber o que é uma sílaba. Eu aposto que muita gente já sabe, porque vocês são muito inteligentes. Então, quando a gente fala de sílaba, o que a gente precisa saber? Que é um fonema. O que é um fonema? É um som. Então, sílaba é um fonema, um conjunto de fonemas emitidos de uma vez só. Então, se a gente pegar, por exemplo, a palavra boneca, quantas vezes a gente emite esse som? Boneca. Emitimos três vezes. Então, ela tem três sílabas. Boneca. A gente sempre acaba dividindo essa emissão de som. E isso se chama sílaba, né? A emissão de um som de uma vez só. E a gente sabe que dentro das sílabas existem as classificações dessas sílabas, que seria monossílaba, dissílaba, trissílaba e policílaba. O que seria uma monossílaba? É quando a palavrinha tem apenas uma sílaba, como, por exemplo, o céu. E quando tem duas sílabas? Ela se chama dissílaba. Duas sílabas, dissílaba. Por exemplo, casa. Quando a palavra tem três sílabas, que é o que a profe usou no início, boneca. Três sílabas, ela é uma trissílaba. E quando a palavra tem quatro sílabas, ou até mais, ela é chamada de policílaba. Vamos usar um exemplo. Bicicleta. Tem quatro sílabas, então ela é policílaba. Só que hoje a gente vai focar mais na monossílaba, que é apenas uma. Tá bom? E quando a gente está falando de palavras em si, vocês já perceberam que sempre que a gente pronuncia uma palavra, existe uma dessas sílabas que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. O nome disso se chama sílaba tônica. Então, o que seria essa sílaba tônica, prof? Seria a pronúncia com mais intensidade de uma sílaba. Todas as palavras existem uma sílaba tônica. Todas. E apenas uma sílaba tônica. Não existe uma palavra com mais de uma sílaba tônica. Sempre apenas uma. Então, todas as palavras existem essa pronúncia mais forte? Sim. Porém, algumas são acentuadas e outras não. Então, quando uma palavra é acentuada, por exemplo, a palavra aqui que eu coloco no quadro, café. A palavra café tem acento. Então, a gente já sabe que a sílaba tônica dela é a sílaba fé. Ca-fé é a mais forte. Mas e quando não é acentuada? Como que a gente vai saber? A profitei uma dica muito legal. Quando as palavrinhas não são acentuadas e a gente precisa saber qual é a sílaba mais forte, e a gente ficou em dúvida, a gente tem que chamar por ela. Como assim chamar por ela? Quando a gente chama uma pessoa, a pessoa está lá do outro lado da rua, e a gente precisa chamar essa pessoa. A gente fala um pouquinho mais alto, a gente quase grita, na verdade. Então, digamos que vamos usar aquela palavra boneca, por exemplo. Se eu precisar chamar a boneca, boneca, a gente não ia falar assim? Ou a gente ia falar boneca? A gente ia falar boneca. Perceberam que o né, a prof pronunciou com mais tempo e também com mais intensidade? Então, qual seria a sílaba tônica da palavra boneca? O né. Então, quando surgir essa duvidazinha, ai prof, ai, ai, não lembro. E agora? Chama por ela. Então, quando você chamar por ela, e você perceber que a sílaba que você pronunciou por mais tempo, ela sempre vai ser a sílaba tônica. É uma dica bem legal. Tá bom? E dentro dessas sílabas tônicas, a gente precisa saber que elas têm uma classificação. E essa classificação, ela tem três pontos. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Meu Deus, prof, que palavras difíceis. É um pouquinho. Mas é só a pronúncia dela que é um pouquinho extensa. Porque é bem fácil, é bem legal esse conteúdo. É bem fácil, tá? Então, aqui, ó. A prof trouxe exemplos bem simples pra vocês verem que, tipo, não é um bicho de cabeça. É bem fácil. Ó. Sílaba tônica. Então, o que é que é sílaba tônica? É terceiro ano. É aquela que a gente pronuncia com mais intensidade. Certo? E quando ela é pronunciada com mais intensidade, lá na última sílaba, ela é chamada de oxítona. Então, quando a nossa palavrinha, a sílaba tônica, está lá na última sílaba, ela é chamada de oxítona. Então, ó. Sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte está na última, ela é oxítona. Por exemplo, café. É a última sílaba, é fé. Então, ela é uma oxítona. E quando a palavra tem a acentuação, ou a intensidade mais forte, lá na penúltima sílaba, com a palavra tênis, ó. Tênis. Duas sílabas, é uma de sílaba. E qual que foi mais forte? O T. Se a gente fosse chamar tênis, perceberam que o T é a nossa sílaba tônica, é a nossa sílaba mais forte? E se a gente contar de trás para frente, ela é a penúltima sílaba, certo? Então, ela é uma paroxítona. Já a palavra dúvida, vocês perceberam que tem três sílabas, né? Du-vi-da. Começando de trás para frente, é a primeira, é a... A primeira sílaba, né? De trás para frente, ela é a última, a penúltima, e a antepenúltima. Então, a antepenúltima é a du. Então, quando a palavra de sílaba tônica, ela está na antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Essa palavra é bem grande, mas é bem fácil. Então, só recapitulando. Quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está na última sílaba, ela é uma oxítona. Quando está na penúltima, ela é uma paroxítona. Quando está na antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Bem fácil. E quando a gente falou lá dos tipos de sílaba, de sílaba, policílaba, monossílaba, hoje nós vamos focar só na monossílaba, ou seja, a palavra que tem apenas uma sílaba. E existem as monossílabas, átonas e tônicas. O que seria isso, prof? Átona, que a gente pronuncia com menos intensidade. Por exemplo, a palavra sol. A palavra sol não tem acento. E é uma monossílaba. Ok. Só tem um fonema. Sol. A gente não tem como dividir só ou. Não. Sol. A gente fala apenas uma vez. Então, ela é uma monossílaba. Tem apenas uma sílaba. É pronunciada apenas uma vez. E ela não tem acento. Então, ela é átona. Só que hoje nós vamos focar na tônica. O que é tônica mesmo? É a mais forte. Então, a sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia com mais intensidade. Se é que a gente quer saber hoje quais delas são acentuadas, prof? Como é que eu vou saber? É muito fácil. As sílabas, as monossílabas, perdão, as monossílabas tônicas sempre terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, elas são acentuadas. Só isso, prof, só. Então, a única coisinha que vocês têm que decorar aí. Quando as sílabas, as monossílabas tônicas são terminadas em a, as, e, es, ou os, elas possuem acento. Só isso. Ok, amores? Espero que tenham gostado. Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.